Muito bom dia, povo de Deus, a paz sem o Brasil, a paz sem o mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já desejando uma ótima quinta-feira pra você e onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como sempre, né? Falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos. É porque o Pai nos sustentou, nos guardou, cuidou tão bem de nós enquanto dormimos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, meu Pai. E aqui nós já queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pelo ar que expiramos, pelo pão de cada dia, pela tua doce presença e companhia, Espírito Santo e Deus. Muito obrigada, Deus, por todos os livramentos, pelos nãos que não entendemos, mas sabemos que é o Senhor cuidando de nós. É que nós queremos pedir perdão, porque somos seres humanos falhos, Senhor, cheios de defeitos. E queremos pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Somos miseráveis e assim, meu Pai, nós queremos que o Senhor não venha olhar, meu Deus, para os nossos momentos de fraqueza. Cancela, Senhor, os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, investidas malignas, que os teus anjos venham agora, Senhor, acampar ao redor dessa pessoa que está indo trabalhar, resolver uma causa impossível. Meu Deus, livra dos acidentes, assaltos. Lança por terra toda a ferramenta preparada do adversário. Meu Deus, julgue esta causa ser o nosso juiz. Dá a última palavra neste processo, ó Pai. Vá adiante quebrando as correntes, lançando por terra, meu Deus, todo o trabalho de amarração, tudo aquilo que está impedindo os teus servos de obter vitória nesta causa. Nós pedimos assim como Moisés pediu. Se não fores comigo, eu não irei. Então vai na frente, Deus, e garante um dia abençoado e vitória para o teu povo. É assim que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe e guarda a entrada e a saída de cada um deles. Importante que o teu nome cresça, o meu diminua, que desapareça. O Senhor apareça agora falando e que essa palavra não volte vazia. Assim que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém, amém. Povo lindo, povo querido desse canal maravilhoso. Beijo no teu coração para você que é inscrito, para você que compartilha, para você que, né, ficar aí só dando like nos nossos vídeos. Que Deus possa abençoar e recompensar cada um de vós. E com certeza, qualquer dia desse, a gente se encontra por aí, em nome de Jesus Cristo. E a gente vai ouvir muitos testemunhos para a glória de Deus. Então deixa a tua curtida, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve e participa também da nossa programação diária aqui no YouTube. E pela manhã, à tarde e à noite, se alimenta o que é bom da palavra que é viva e que casa é poderosa na terra. E que não tem voltado vazia. Eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você, que veio aí para ouvir a voz de Deus. Livro de primeira vez, capítulo de número 18 e o versículo de número 41. E Elias disse a Cabe, vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho de chuva pesada. Então a Cabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o carmelo, o alto, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus que reina para tudo sempre. Vejamos bem aqui o que nos diz a palavra. Por um momento o profeta Elias, ele foge com medo de morrer. Por um momento ele teme as ameaças do inimigo, mas nesse exato momento ele já vinha de um desafio, onde Deus respondeu com fogo. Na hora que ele estava reparando o altar que estava em ruína, ele invocou o nome do Senhor e Deus respondeu com fogo. O inimigo viu, Deus exaltando o servo dele na terra. Ele sabia que Elias era homem de Deus. E nos diz a palavra que Deus permitiu que ele falasse com a Cabe. Muitas das vezes Deus vai permitir que você encare pessoas que você não gostaria de encarar. Deus já começa a falar através desse vídeo, dizendo para você que ele é o Deus que marca encontro. Ele é o Deus que marca encontro e ele vai fazer. Aquela pessoa que tem a síndrome de Acabe, perseguidor. Se acha poderoso, a super poderosa, que ele não manda em nada neste lugar. Te chamar até de perturbador. Pode até não gostar de você, mas vão ter que respeitar a tua história comigo, te diz o Senhor. Deus permitiu muitas coisas que você não entendeu. Mas ele está dizendo para você, eu vou te exaltar e vou fazer questão de honrar as tuas palavras na frente daquela e daquela. Que te perseguiu tanto, que falou tão mal de você. É, nos diz a palavra que Deus permite. E quando Elias fica de frente para a Cabe, Elias diz, olha, vai comer e vai beber, sabe por quê? Eu já ouço o barulho de chuva pesada. Elias foi aquele mesmo, que disse que não ia chover. Deus ouviu do céu e não choveu por três anos e seis meses. E aqui nessa palavra nós vemos o poder, o poder da palavra. E Deus me trouxe o que fazer para você que ele vai honrar. Palavras que foram ditas aí neste lugar. Sabe quem é que tem a chave do céu? A chave está nas mãos de Jesus. Jesus, eu tenho a chave de Davi. A chave que abre e que fecha. Dê lá para a chúria. Neste deserto aí tu fosse profeta na terra. E Deus está dizendo para você, não. O inimigo não vai. Não vai rir nem vai zombar de você, mas vai ver. A minha mão agindo, vai ver a minha mão operando e trazendo resposta nesta causa, te diz o Senhor. Elias disse, vai comer, vai beber. Eu já escuto o barulho. Mas como assim, três anos, seis meses? Deixa eu profetizar na tua vida, deixa. Deixa eu profetizar na tua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Se prepara. Se prepara. Porque tem causas, oh, oh. Há anos, há anos. Há anos que você não vê sinal de nada. Deus vai te dar um sinal desta causa. Ele vai desamarrar. O Senhor vai responder. Dê cala pra chefe. O Senhor vai resolver. O Senhor vai decidir. Ele vai abrir as portas. E Ele vai te abençoar neste lugar. É. O banquete vai ser preparado na presença dos inimigos. Pode começar a comer e a beber. Porque eu já estou escutando. Eu estou escutando barulho. O milagre, o milagre vai fazer barulho aí neste lugar. Não, quem foi que disse? Não, não vai não. Não vai ficar tudo no silêncio, não. O milagre vai fazer barulho aí. Não vai dar pra esconder, não. Não vai dar pra esconder. A Bíblia diz que enquanto Ele vai comemorar. Enquanto Ele vai comemorar. Sabe pra onde foi o profeta? O profeta foi pro monte. O profeta foi orar. O profeta foi colocar aquela calça no joelho. Ei, tem coisa que tu falou. Tu falou. Tu agiu. Mas lá pra chefe. Deus está dizendo, dobra o joelho. Dobre o teu joelho. Sabe por quê? Porque essa briga é totalmente espiritual. Espiritual. E você não pode. Você não pode brigar com as armas do adversário. Está na hora de você colocar sabe o quê? O jejum em ordem. A carga em ordem. Os joelhos no chão. É. Certo dia, a rainha da Inglaterra falou. Que ela temia mais joelhos. Um joelho dobrado. Do que um exército de pé. Deus me trouxe aqui pra dizer. Através de você. Que está aí de joelho. Eu vou trazer resposta. Eu vou resolver situações irreversíveis. Disseram que não tinha mais jeito. Disseram que acabou. Que não tinha mais saída. E Deus traz. Você vai ver eu abrindo a porta. Você vai ver eu resgatando. Você vai ver eu libertando. Você vai ver eu resolvendo esta causa impossível na tua vida. Ele dobra o joelho. Ele dobra a primeira vez. E manda o moço olhar pra banda do mar. Muitas vezes a gente fica angustiado. A gente ora a hora. Olha pra um lado. E a gente não vê. A gente não vê saída. Parece que a cada dia a sensação é que piora mais ainda. Fica triste não. Não fica tentando. Não fica aí. Para com esse negócio que vai desistir. Só porque você está olhando. E não está vendo o que você gostaria de ver. Ante por fé e não por vista. A fé é a certeza. É a convicção. Aquilo que você não vê. Mas você espera. Você aguarda. Deus me trouxe aqui pra falar pra você. Deca lá pra chefe. Ora. Profetiza. E aguarda. Porque tu terás o sinal. É lá pra chefe. Que eu estou contigo. Pra te dar vitória neste lugar. Te diz o Senhor. Essa causa está em minhas mãos. E eu darei a última palavra aí neste lugar. Não me importa. A quanto tempo faz. Tu tem um tempo determinado. Deus está dizendo. Não. O negócio parece que dificultou. Né? Aí todo mundo está pensando que você vai perder. Aí eu vou me levantar do trono. E vou mostrar que eu sou contigo. Sou contigo neste lugar. Está sozinho. Nada. Deus está com você. Deus está com você. E você. E Deus. É maioria. É maioria. Nos diz a palavra. Que ele ora a primeira vez. Ele não vê nada. Aí ele ora a segunda vez. Manda o moço olhar. Não vê nada. Ele também desiste a terceira vez. Não desiste. Não desista fácil. Quem foi que disse que seria fácil? Hã? Então para aí. De estar se precipitando. Só porque não está vendo. Quer deixar de ir pro segundo de oração. Quer deixar de fazer propósito. Quer deixar de fazer campanhas. Para Deus. Mil anos é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse mil anos. Então ele pode mudar hoje. Ele pode trazer hoje a resposta para esta causa. Ele pode decidir hoje esta questão. Pois a Bíblia nos garante que tudo pode ser mudado pela força da oração. Ora um pouco mais. Jejua um pouco mais. Por esta causa te coloca de joelho. Seja boca profética neste lugar. Nos diz a palavra. Que da sétima vez. O moço já estava cansado. Para andar com o profeta tem que ser doido também. Ande com pessoas. Que tem a visão espiritual. Anda de acordo. A Bíblia disse andar um dois juntos. Se os dois não estiver de acordo. Um cordão duas dobras. É mais difícil de romper. Querido ou querida. Então o moço estava vindo de lá para cá. Mas não estava a ver nada. Ninguém sabe dizer que realmente ele viu. Mas eu creio. Eu faço uma conjectura. Eu acho que ele já estava cansado. Porque ele estava vendo que o profeta não ia desistir. Não ia desistir. Deixa o profeta estar na tua vida. Tem gente que vai te olhar. Te olhar como referência. E não vai desistir. Só porque está vendo que você está perseverando aí neste lugar. Olha aqui para mim. O homem quando olha volta. Diz. Não, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. É lá para a churinha. Parece que eu não estou vendo nada. Está entendendo? Já começa a contemplar. Se eu fosse você já começava a contemplar. Não, eu já estou vendo. Eu já estou vendo. Coloque nos comentários. Já estou vendo a mão de Deus agindo na minha causa. Eu já estou vendo Deus movendo. Esses papéis. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo o sinal do céu na minha vida. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo o céu se movendo para me dar resposta. Eu quero declarar e profetizar. Hoje está chegando resposta. Resposta do céu para esta causa impossível. Nos diz a Bíblia que ele volta e quando ele volta ele não volta mais como das outras vezes. Ele volta dizendo. Eu vi. Eu vi algo. Eis que está se levantando uma nuvem. Uma nuvem. Mas só que o sinal é pequeno demais. É um sinal pequeno. A nuvem ela tem tamanho. Está entendendo? O sinal pode ser pequeno. Quando você avista o avião de longe. Você vê tão pequeno. Mas quando ele se aproxima da terra. Aí você vai ver o tamanho. Deus me trouxe aqui para dizer. Eu vou superar. Todas as suas expectativas. De longe você está vendo algo tão pequeno. Mas o que eu vou liberar vai ser tão pesado. Mas tão grande. Que vai te impactar aí neste lugar. Ei lá pra ché. Deus vai dar peso a tuas palavras. Homem de Deus. Mulher de Deus. De longe está avistando o sinal. E Deus está dizendo para você. Esse sinal é pequeno. Mas o que eu vou anunciar é coisas grandes. É coisas grandes neste lugar. Porque você tem um Deus que é grande. Para fazer infinitamente mais. Daquilo que você pensa. Daquilo que você espera. E Deus está dizendo para você. Eu tenho os joelhos dobrados aí. Ei lá pra churé. Ei lá pra ché. Está fazendo com que coisas que não existissem. Passassem a existir. Esse cenário vai ser mudado. Tu crê? Tu crê? Muito tempo tu passou nessa hora da tua vida. Era um deserto total. E Deus está dizendo. Não. Eu vou mandar chuva. Eu vou mandar chuva para o teu deserto. Eu vou mandar chuva. Para este lugar que está seco. E você não vê resposta. Há muito tempo você aguarda. E você não vê. Te prepara. Porque teus olhos vão contemplar. Você vai ver. Se você crê. Coloca nos comentários. Eu vou ver a porta se abrindo. Quando ele olha. Ele vê a mão. Do tamanho da palma da mão do homem. Aí ele disse. Pronto. Manda a cabe descensar. Porque esse é o sinal. Esse é o sinal. Vai dar enchente. É o tamanho que é da mão. A tua causa está nas mãos do Senhor. E ele me trouxe aqui. Para dizer. Para dizer. Que ele nem vai perder. Ele nem vai empatar. Mas ele vai te exaltar. Aí neste lugar. Deus vai honrar tuas lágrimas. Deus vai honrar. Deus vai honrar a tua fé. A tua fé te prepara para ver. A porta se abrindo. Deus mandando bênção. Sem medida. Eu quero profetizar. É uma bênção recalcada. Sem medida. Transbordante. Que você vai receber. Se tem resposta do céu. Chegando. Chegando para você aí. Que foi tão humilhado. Chegando para você aí. Que teve pessoas até que. Porque você não para de olhar para esse negócio. Está vendo que você. Você não está tendo resposta. Deus não está te ouvindo não. Deus não está ouvindo. De tanto insistir nos joelhos. Não é que Deus ouviu. Deus ouviu. Ele apressuritou-se resposta na cara do inimigo. Na presença do inimigo. A Bíblia diz. Que acaba e teve que descer. Descer. Desce. Alguém vai ter que descer. Alguém vai ter que descer. Para Deus te exaltar. Deixa eu profetizar na tua vida. Alguém vai ter que descer. Desce. Atrela os carrinhos. E sai. 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 Porque Deus resolveu. Resolveu trazer resposta. Deus resolveu. Deus honraram as palavras daquele homem naquele lugar. E mandou chuva. Ele disse. Não é uma chuva qualquer não. Vai dar enchente. Mas eu quero profetizar uma enchente de bênção. De milagres. Que todas as bênçãos que estavam retidas na dimensão espiritual. Seja liberada. Eu quero profetizar hoje. Hoje. Uma revolução espiritual. Em prol daquela tua causa. Que há muito tempo. Você olha. Já mandaram desistir. Já mandaram desistir. Disseram que não tinha mais jeito. Não. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Para quem disse que não tinha mais jeito. Você é de posse da bênção. De posse do milagre. Comemorando a vitória. Aí. Neste lugar. O inimigo desce. De carro. De carro. Aparelhou os carros e saiu. E a Bíblia diz que o homem de Deus. Ele estava andando a pé. Até o caminho de Jezreel. E a Bíblia diz que. Mesmo a cabe de carro. E Elias a pé. Ele chegou primeiro. Está entendendo? Tem gente que está confiando em carro. Outros em cavalos. Mas você que está colocando a confiança do Senhor. Ele me trouxe aqui para dizer para você. Ei. Tu vai passar na frente. Tem gente que está pensando que. Porque está confiando no carro. No cavalo. Nas coisas aqui da terra. Vai chegar primeiro. Não. Não vai chegar primeiro não. Eu vou mostrar que tu mesmo a pé. Tu mesmo a pé. Tu vai passar na frente. Essa palavra é para alguém. Isso daqui é confirmação para alguém. O que é para você. Pegue. Se não for para você. Deixa para o teu irmão que está aí. Meu Deus do céu. Eita. Que mistério. Andou a pé. Saiu a pé. E chegou primeiro. Passou na frente. Tá. Vai passar na frente. Ninguém mais te segura. Ninguém te segura. Te diz o Senhor. E não tenha medo não. Da posição de Acabe. Do status de Acabe. Tem pessoa que tem status. Tem renome. Tem amizade forte por aí. Mas você tem um Deus de Israel que é a teu favor. Ele é a teu favor. E operando ele nesse cenário. Me diga quem vai impedir. Quem é que vai impedir. A Bíblia diz. Que o barulho da chuva era pesado. Que ele falou. O estrondo vai. Ei. Daquela pra churinha. Daquela manraia o sobrinho. Deus tá dizendo pra você. Ei. Vai estrontar. O negócio aí vai estrontar. O que eu vou anunciar vai ser impactante. O que eu vou anunciar vai ser pesado. Vai ser pesado. Não. Não vai ser qualquer coisinha não. Sabe por que Deus não vai dar a glória dele pra homem? O que Deus vai anunciar vai impactar. Vai impactar. E ele vai trazer. Vai trazer resposta nesse cenário. Nesse cenário. Esse teu deserto aí vai começar a florescer. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é que ele vai enviar. O que ele vai enviar. Pra te honrar. Neste lugar. Então hoje. Eu quero declarar e profetizar. Respostas. Chegando aí na tua vida. Eu quero declarar e profetizar. Anúncio de vitória. Eu quero declarar e profetizar. Comemoração. Sabe. Que é de causas antigas. De coisas que você vem colocando no joelho. E também quero profetizar. Tentaram passar na tua frente. Tentaram chegar de uma forma mais fácil. Mas você que dobrou o joelho. Você que confiou no Senhor. Deus vai fazer. Você passar na frente. Você vai chegar primeiro. Deus vai te honrar. Tenha certeza disso. Porque você confiou em Deus. Porque você buscou. Porque você se esforçou. Porque você não se acovardou. Você não se corrompeu. Não se corrompeu. Você tem um altar. Assim como Deus mandou o fogo do altar. Ele é o mesmo que manda chuva. Manda fogo. E manda chuva. Ele sabe o que ele vai enviar aí. Para tirar você. Deixe o lugar com a cabeça seguida. Pode até não gostar. De mim e de você. Mas vamos ter que respeitar. A nossa história com Deus. Amém? Coloca teu nome. Teu pedi oração. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Quem vai dar essa canetada. Aí é Deus. Quem vai trazer resposta a essa causa. Aí é Deus. Vamos dobrar os joelhos. Vamos dobrar os joelhos. Deus vai colocar por terra o exército. O adversário. Deus vai desmoralizar. Aqueles que se achavam grande. Para te diminuir. Pai. Nós te bendizemos. Exaltamos. E glorificamos o teu nome. Vida Glória. Já te agradecemos. Por essa palavra gloriosa. Maravilhosa. Que veio do céu. Aqui estamos como o teu profeta. O profeta Elias. Meu pai. Que estava diante daquele acabe. Perseguidor. E aqui nós queremos pedir. Meu pai. Em nome de Jesus Cristo. Veja o gasto da causa. Deus tem pessoas aqui. Que estão há tanto tempo. Meu pai. Lutando. Por algo que é praticamente impossível. Ela olha para um lado. Para o outro. E veio tudo fechado. Mas a chave está em tuas mãos. Jesus Cristo. E nós acreditamos no teu agir. E por isso não desistimos. De clamar. De orar. Estamos aqui intercedendo. Por essas vidas. Por esses nomes. Por essas causas. Meu pai. Nos colocamos de joelhos. Na tua presença. E pedimos a intervenção divina. Escuta Deus. Se temos creto contigo no céu. Meu pai. Que o Senhor venha responder. Trazendo a resposta. Meu pai. O milagre. Meu Deus. Responde-nos. Ó Deus. E tira o teu povo desse sufoco. Ah pai. Aqui tem tantas pessoas. Batendo há tanto tempo. Em portas. Que não se abrem. Ela não vem sair da prestação. Mas nós olhamos para os montes. Olhamos para o céu agora. E pelos olhos da fé. A gente já pode contemplar. A tua mão. Movendo esses documentos. A tua mão. Assinando essa papelada. Oh. É o Senhor que manda na terra. É o Senhor que manda na terra. É o Senhor que dá a última palavra. Então abençoa o teu povo. Com fartura. Com bonança. Senhor se mostra infavorável. Com aqueles que estão agora. Na situação difícil. Meu pai. Olhe com misericórdia para nós. Somos sim falhos e pecadores. Mas clamamos pela tua divina misericórdia. Alcança essa pessoa que está precisando. De um socorro. De um milagre. Meu pai. Pois a tua palavra nos diz. Que todo aquele que pede. Recebe quem busca e encontra. E quem bate e abre sim-vos-á. E nós estamos batendo agora na porta do céu. Estamos ligando agora para o teu telefone Deus. Por intermédio desse clamor e dessa oração. Eu apresento cada nome e cada vida. E peço que ainda hoje. O Senhor dê sinais. Prodígios. Faça maravilhas acontecer. E abençoa o teu povo aí do céu Deus. Assim que nós te pedimos. E te agradecemos em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem amém. Amém. Pode ter certeza. Deus vai responder. As nossas orações. O que nós pedimos de joelhos dobrados. Deus vai responder. Te colocando. Aí. Em pé. Amém. Que Deus possa abençoar você. A sua casa. A sua família. Tem um dia maravilhoso. Espera aí. Porque vai ter telefone que vai tocar. Resposta. Vai chegar aí na tua casa. Alguém vai te procurar. E você vai ver. As portas se abrindo. Deus trazendo aquela resposta. Você tanto pede. Tanto plano. Tanto ora. E tanto chora. Eu aguardo te ouvir aqui. Para a glória de Deus. Beijo no coração a todos. Amo vocês. Beijo no coração a todos.